Perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Amém. Queridos filhos, perseverem na oração, porque o meu filho se deixa comover pelas orações das almas perseverantes, que confiam nele, no seu amor e na sua bondade, e essas almas podem alcançar do meu filho mesmo os maiores milagres. Peçam tudo ao meu filho em meu nome e ele lhes concederá grandiosos favores, como se fossem feitos a mim, sua mãe, que lhe dei o ser humano e com a qual ele tem uma dívida de gratidão eterna. Sim, o meu filho tem uma dívida de gratidão eterna comigo e por isso tudo o que é pedido a ele em meu nome é concedido, se for de sua santa vontade e para o bem das almas, porque a mim o meu filho nada nega. Rezem o rosário todos os dias. O meu filho Jesus se deixa comover pela oração do rosário e tudo concederá àqueles que lhe suplicarem por meio do rosário. Sejam pobres, pobres de espírito. Hoje, quando celebram aqui o aniversário da minha aparição em Banu, onde vim como a virgem dos pobres, convido-os a serem pobres de desejos terrenos. Quando disse a Mariette, eu sou a virgem dos pobres, os pobres dos quais falei, não eram os de bens materiais, mas sim os pobres de desejos terrenos. Sim, eu sou a rainha dos pobres de coração, daqueles que desse mundo não desejam nada, só desejam os bens do céu e a esses eu cumulo com todas as minhas grandiosas graças e torno-os ricos, ricos dos favores do céu. Sim, em Banu eu me apresentei como a virgem dos pobres de desejos terrenos, para lhe enriquecer a todos aqueles que não querem as coisas da terra, mas as do céu com todos os copiosos tesouros do sagrado coração do meu filho Jesus. E aqui também, eu sou a virgem dos pobres, dos pobres de coração, e aqueles que não querem nada deste mundo, mas só querem os tesouros do céu, e os preferem a esses, eu tornarei ricos, a esses eu darei cada vez mais dos tesouros do coração do meu filho. E esses serão ricos de sabedoria, ricos dos dons do Espírito Santo, ricos de graças, ricos de amor. E eles então comigo proclamarão que o Senhor é santo e fez neles maravilhas, e por isso, santo é o seu nome para sempre. Sejam pobres de desejos terrenos, prefiram os tesouros do céu, e eu darei a vocês cada vez mais os grandiosos tesouros que a Santíssima Trindade depositou no meu coração de ouro, casa de ouro, dos tesouros do Senhor. Aqui, onde vou terminar aquilo que comecei, em La Salete, Lourdes, Fátima e Banô, levarei meus planos à plena realização através do meu filhinho Marcos, que, pobre de desejos terrenos, sempre preferiu somente a mim, somente os tesouros do céu. Por isso, eu enriqueci de tantos dons, de tantos favores, e ainda muito mais, eu o encherei desses tesouros, desses dons, dessas graças, para que a vida dele repare a vida daqueles que preferiram os bens terrenos, desprezando-os do céu. E, então, o Senhor receberá da vida dele a justa reparação, portanto, os que reputaram por pouca coisa os dons do céu, o amor de Deus, o meu amor, as graças das minhas aparições, e preferiram as coisas terrenas, as coisas mundanas. E, através da vida deste meu filho, finalmente, Deus e eu, seremos reparados, desagravados, satisfeitos e glorificados por todos aqueles que não quiseram amar-nos, preferir-nos, servir-nos e dar-nos as suas vidas. Meu filhinho Marcos, novamente agradeço a você pela obra santa que você fez, deste filme das minhas aparições em Castel Petroso, e também das minhas aparições em Banô e em Borrangue. Você ofereceu, durante todo o dia, esses dois filmes a mim. E, agora, os méritos dessas duas obras santas voltam à terra em forma de graças. Dou ao seu pai Carlos Sadeu, agora, um milhão e quinhentas e vinte e nove mil bênçãos. Para os que estão aqui, dou agora, novecentas e cinquenta e seis bênçãos especiais, que eles receberão novamente amanhã, no aniversário das minhas aparições em Poumã, e também no dia dezessete de fevereiro próximo e dezessete de maio. Assim, derramo sobre toda a humanidade as minhas graças, graças a você, porque você ofereceu os méritos dessas boas obras, desses dois filmes, também, essa peste que agora passa no mundo, será abreviada. E muitos que deveriam morrer, não irão, e outros serão preservados dela. A você, abençoo com amor agora, de Poumã, de Banô e de Jacarei. A você, abençoo com amor agora. Salve Regina, Mater Misericordie, Salve Regina, Mater Misericordie, Vita adultedo, espês mostra salve. Até clamamos, exules filieve, Até suspiramos, de mentes e flentes, e na lágrima arum vale. E a ergo, advocata nostra, e los tuos misericordes óculos a nos converte. E te esum benedictum frutum ventristui, Nobis poso que exilium ostende. Ó, ó, ó clememes, ó pia, ó, 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 ó. Ó, 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 ó Dutis, Virgo Maria. Amém.